Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um Aconteceu nos Animes. Lembrando que neste quadro nós vamos trazer pra vocês cenas que mais chamaram a nossa atenção dos animes da temporada e serão referentes ao último episódio exibido do anime. Este vídeo é semanal e pode conter spoilers. Então sem mais delongas, bora para o vídeo! Iniciamos nosso vídeo com uma difícil escolha em Katsugeki Tolkien Rambu. Após a missão de assegurar a fuga de Ryoma Sakamoto, o segundo esquadrão dos Tolkien Danche permanece em Kyoto para averiguar uma possível mudança na história e descobrem que o esquadrão Shinsengumi está atrás de Ryoma para julgá-lo. Para assegurar que a história não mude mais do que já mudou e para garantir que Sakamoto permaneça vivo, o segundo esquadrão resolve proteger Ryoma de longe. Mas a missão fica comprometida quando Horikawa e Kanisan encontram seu antigo mestre. Izumi no Kami, apesar de emocionado, se mantém firme em sua decisão de proteger a história. Já a espada mais jovem fica confusa sobre seus sentimentos. O que seria mais importante proteger? A história ou o seu mestre? Kane-san, eu quero te salvá-lo, não é? É assim, não é? É só a história. Kane-san! A verdadeira noiva designada em Koitou-so. Depois que a peça de teatro apresentada pela sua classe no colégio acabou, Yukari sai para espairecer e encontra Igarashi, melhor amiga de sua amada Misaki. Ela questiona o rapaz a respeito do que aconteceu com o aviso que ele recebeu, dizendo que Misaki era sua noiva designada, e ele estranha e questiona como ela sabe dessa informação, mas continua sem respostas. E a única pessoa que ele não gostaria que ouvisse essa conversa aparece. Saber vs Saber em Feite Apócrifa A batalha entre os servos carmezins e os servos negros continua no território da Yggdra Milenia. É Archer vs Ryder, Caster vs Berserker, Assassin vs Ruler, em batalhas frenéticas e a gente sem saber pra quem torcer. Enquanto isso, Ryder e negro tentam invadir os jardins suspensos da Babilône, mas acaba sendo atingida e é surpreendida pela Saber carmezim. As duas travam uma batalha bem desequilibrada, onde vemos claramente que a Saber é bem mais poderosa do que Ryder, e quando está prestes a desferir seu golpe final, Saber é detida por Zeke. O Teste de Coragem em Kepekidanshi Aoyama-kun Após finalizarem seu treinamento intensivo nas praias artificiais do Grupo Zai Zen, Aoyama e seus amigos vão se aventurar em um teste de coragem organizado também pelo Grupo Zai Zen em um hospital abandonado. A turma foi dividida em duplas e Kaoru e Aoyama ficam juntos. Enquanto nosso maníaco por limpeza Aoyama só se importava em limpar o local que estava sujo e cheio de sangue e corpos, Kaoru estava quase tendo um ataque do coração de tanto medo. A verdadeira mãe de Sarada em Boruto Naruto Next Generations. Depois do sequestro de Sakura, Naruto, Sasuke, Sarada e companhia vão ao esconderijo de Orochimaru para obter informações sobre o Chihachin. Lá, Sarada encontra Suigetsu e o reconhece da foto com seu pai. Ela pergunta se ele conhece a moça de óculos da foto e ele responde que sim, e que seu nome é Karen. Sarada, com dúvidas sobre quem é sua mãe, pede um exame de DNA a ele e se surpreende com o resultado. A sorghenita, com dúvidas? Rua, já! O que seja eu? Vamos comparar a você e o que você escolheu de carinha de carinha de carinha de carinha de carinha de carinha de carinha. Parar a sua mãe e um comérmete. Parar a sua mãe... Parar a sua mãe... Instinto de Sobrevivência em Made in Abyss Enquanto estão explorando os túneis da terceira camada, Rico e Reg acabam chegando acidentalmente em um ninho de Madoka Jack e são atacados pelo animal. Para defender Rico, Reg acaba usando seu laser, mesmo sabendo que ele vai perder suas forças e que vai deixar a garota desprotegida por duas horas. Só que o tiro que ele deu, além de matar o Madoka Jack, abriu um buraco no lugar onde eles estavam e atraiu um quebra-mandíbulas pra lá. Aquele mesmo que atacou Rico no primeiro episódio, eles conseguem fugir do perseguidor e Reg pede para Rico esperar ele acordar e recuperar suas forças. Mas como a gente sabe, Rico é muito teimosa e curiosa e estava morrendo de fome e por isso acaba caindo em uma armadilha orquestrada por um Amakagame e cai em seu estômago junto com Reg. E finalizando o nosso vídeo de hoje, Mestre e Criação em Recreators. Altair continua a mesma Game Shark de sempre. Com Alistair e Celésia fora do combate, a garota do uniforme militar continua invencível e derrota um por um de seus adversários. Será que existe alguém capaz de fazer esse ser sumir de uma vez por todas? Eis então que a primeira arma suprema aparece, Sirius, uma cópia de Altair que a derrota e absorve. Mas como isso é bom demais pra ser verdade, Altair volta e mais forte. Então Solta, junto com Magane e Meteora, invocam a última esperança da humanidade. E é isso aí pessoal, estamos finalizando mais um Aconteceu nos Animes. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo quais foram as cenas mais legais que vocês viram durante a semana. Não quer perder tudo que rola no canal? Se inscreva, ative o sininho e não se esqueça do like. Você também pode nos seguir das redes sociais, elas estão na tela e também na descrição do vídeo. Beijos pra vocês, bom anime e até o próximo vídeo.